A gente está aqui com a mesa comparando as abordagens brasileira e europeia de governança de IA e proteção de dados. Vamos começar, o tempo está um pouco curto. Então, eu sou Yasmin Curzi, sou pesquisadora do CTS da FGV, estou aqui de moderadora hoje. Vamos começar com a apresentação da professora Estela Aranha, do CEDIS-IDP, que é também membro da Comissão de Juristas do Senado Federal sobre inteligência artificial. Estela, por favor, a palavra é sua, eu vou colocar aqui a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu vou falar um assunto um pouco diferente, que geralmente eu falo, que é um pouco da intersecção entre a regulação de inteligência artificial e governança de dados. Aqui no Brasil, a gente não está muito dando a devida atenção e centralidade a essa discussão, mas tanto na Europa como nos outros países, inclusive na Argentina, para falar nossa referência latino-americana, a discussão da governança de dados, ela tem um espaço essencial na discussão de regulação de inteligência artificial, já que é essencial para um futuro digital sustentável. Isso porque, para que as tecnologias de inteligência artificial evoluam, o aprendizado de máquina, que a gente é o machine learning, o deep learning, falando de modo genérico, ele precisa acontecer. E para que esses sistemas contidos no que nós estamos chamando de inteligência artificial aprendam, é necessário grande quantidade de dados e obter os sites a partir deles. Então, são necessários muitos dados para criar, testar, treinar os algoritmos subjacentes à inteligência artificial. Eu estou falando os conceitos que a gente já tem, não dá tempo de a gente conceituar muito, mas pensando nessa lógica de machine learning, deep learning. Nós tivemos a chamada First Data Revolution, a primeira revolução de dados, sob o modelo em que a internet não tinha regulação, pelo menos a regulação estatal. E, de um modo geral, todas as plataformas que participaram dessa primeira revolução, elas eram isentas de responsabilidade. E nessa primeira onda se destaca principalmente a coleta de dados pessoais por meio dessas plataformas baseadas em nuvens. Hoje, já há um consenso na Europa, e o ministro Carlos aqui pode falar mais claramente sobre isso, que ele vai falar depois, de que os custos desse modelo sem regulação foram muito altos e, em especial, para os pilares das democracias liberais, em relação aos direitos fundamentais, ao Estado de Direito, à democracia em si, além de um grande problema de sustentabilidade econômica, na questão de captura de valor, de alocação de recursos gerados pela economia digital, considerando que os dados são o principal insumo e também o principal ativo. A gente pode falar que o grande game changer, a grande mudança desse cenário da Europa é o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que ele introduz nesse ambiente desregulado uma série de regras, de certa forma, não negociáveis, visando principalmente a garantia de jeitos fundamentais. E apesar de a gente falar muito do Brussels Effect, do efeito do GDPR, que espalhou o seu modelo de proteção de dados para o mundo, o impacto na prática ainda não é tão sentido. O mercado digital está longe de estar full compliance com a legislação para uma série de questões, como, por exemplo, o problema de enforcement, que é o grande debate hoje na Europa. Se a gente vê a discussão do IDPS e toda, enfim, é o grande a falha. E além de outras questões também estruturais desse modelo, já que essa tutela foca muito em direitos individuais, que são fundamentais, obviamente, são necessários, mas não são suficientes para lidar com os impactos econômicos e sociais e coletivos da economia de vigilância na sociedade como um todo. E a gente ainda tem outros problemas não solucionados, como transferência internacional, enfim, discussão Screens 2 e que não cabe aqui. Mas, obviamente, essa lei é superimportante, especialmente por clarificar direitos. Então, mas diante desses problemas, para lidar com esses problemas que persistiram após ser europeia, são nos novos regulamentos, o Digital Service Act e o Digital Market Act, que o ministro vai explicar melhor na fala dele. E foram recém-aprovados, vão ser implementados logo, ele vai explicar melhor, mas em relação a esses dois diplomas, eu queria só destacar dois pontos para entrar na governança de dados. O primeiro é que se tornou evidente que uma abordagem tradicional de regulamentação, baseada essencialmente no controle ex post de tribunais e em agências reguladoras, não funcionou no ecossistema digital. Isso é um consenso também europeu. O outro é que esses diplomas todos, novos, se conectam com a governança de dados, uma vez que trazem regras para conter tantos problemas de concentração, que é central aí nessa discussão, quanto mecanismos de acesso a dados, a pledes que hoje tem uma simetria muito grande em relação às grandes empresas de tecnologia. E buscando trazer, de alguma forma, um rebalanceamento dessas relações comerciais e, às vezes, também que tem impacto social, tem impacto econômico. Além da questão da interoperabilidade, que ele vai falar que é uma questão importante nesses diplomas. E aqui, agora, entrando na Second Data Revolution, na Segunda Revolução de Dados, a gente tem em especial a expansão da internet das coisas e a grande preocupação do regulador europeu é não repetir esses erros dessa primeira revolução. Então, o debate dessas novas regras de governança, elas pretendem regular o acesso à transmissão de dados gerados a partir desses dispositivos essenciais também. Além, obviamente, do que eu falei dos dados da primeira onda. Para o desenvolvimento da inteligência artificial, é muito central o fluxo contínuo, amplo e preciso de dados. Isso é a principal fonte de você fazer qualquer desenvolvimento de inteligência artificial. E hoje, muitos desses dados são gerados, retidos e, posteriormente, analisados, porque a gente chama de silos. os dados ficam fechados com os donos dessas tecnologias. E isso torna muito difícil para empresas e organizações europeias, no caso, acessarem e usarem esses conjuntos de dados. Estima-se que 90% dos dados gerados na internet na Europa, hoje, estão nas mãos das grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos e o que sobra não necessariamente na Europa, porque ainda tem China, ainda tem muita nuvem na Índia, entre outras coisas. Então, o acesso a dados, que, em grande parte, hoje, estão nas mãos de privados, é considerado pela Comissão Europeia como a chave de desenvolvimento das tecnologias de ar. Por isso que essas leis de governança de dados e a lei de dados, ela é tão importante quanto a regulação da própria inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia top to down, de cima para baixo, em termos de desenvolvimento e em termos de uso. Então, desenvolver e implementar esse sistema de inteligência artificial, agora e também num futuro próximo, algo que, geralmente, só será possível com atores poderosos, com recursos computacionais e com acesso a grande número de dados, sejam comerciais ou sejam setor público. É um mercado de difícil acesso para entrantes e novas inovação, startups, pequena e média empresa. Então, e hoje o acesso e o uso a esses dados são direcionados por fatores contratuais e por fatores técnicos. E essas novas regulações, entre outras coisas, pretendem atacar esses dois aspectos. Então, dentre esses diplomas legais que fazem o puzzle da regulação europeia, desses mercados digitais, a gente já tem os já citados, de SAI, de EMA e de DPR, a gente tem o Data Act, o Data Governance Act e o Regulamento de Inteligência Artificial, que são propostos e estão ainda em discussão. O Regulamento de Inteligência Artificial, ele basicamente, em letras muito grossas aqui, é uma regulação de garantia de resultados, do que a gente chama de trustworth, porque é, na verdade, de confiança. Quando a gente, o Estado, toda a regulação do Estado garantidor e o Estado garantidor de infraestrutura tem que garantir também o resultado. E a ideia é garantir que os produtos sejam com resultado razoável para ser confiáveis. E, claro, proteção à vida, proteção à saúde, proteção aos direitos fundamentais, os valores democráticos da Europa e da legislação vigente. Já o DGE e o DEI, que são a governança de dados digitais e a governança de dados de modo geral, tem como principais objetivos, segundo essas propostas regulatórias, entre outras coisas, mas trazer a capacidade para as empresas da economia real, de se coordenar para otimizar a prestação de serviços e, possivelmente, reter a maior parte do valor gerado sem render a grandes plataformas baseadas em nuvem, respondendo essencialmente a uma política industrial assertiva. A ideia é que a garantia das empresas da economia real nos mercados industriais não acabem testemunhando a mesma captura de valor que, até agora, a gente observou nos mercados consumidores, que está hoje sendo atacada por GSE e GMEI. E que fique como consequência, obviamente toda essa economia industrial europeia não fique na mão dos gigantes de tecnologia. Então, basicamente, é claro que também tem toda a questão do acesso de pools e de acesso público para a utilização de dados, otimizar pequenas empresas, entre outras coisas, mas, principalmente, não ficar vendido com essa falta de regulação. Isso se soma a um projeto de surgimento de um provedor de nuvens gigante europeu, que, na verdade, por meio de uma federação, não é uma coisa concentrada, que foi desenvolvido a partir do projeto Gaia-X, que é um protocolo entre a Alemanha e França. Enfim, e esse protocolo tem questões de código, porque tem questões para você acessar, que é o código do LESC, vai regular também, porque você vai ter questões técnicas para entrar. Protocolos técnicos também em relação à compliance de GDPR, a interoperabilidade é central para essa nova questão. E a outra proposta para conectar com a discussão das telefônicas, aqui finalizando, é a criação de uma infraestrutura nova que se chama EDGE, que seria, de grossa maneira, uma camada intermediária entre as coisas e as nuvens, quando a gente está falando de internet das coisas, para processar e armazenar esses dados em alguns contextos, em especial o contexto industrial e o contexto da agricultura. E a ideia, justamente, é você tirar a dependência de EDGE e na indústria também, enfim, na nuvem você tem problema de latência, você tem problema de capacidade, você tem um monte de coisa, mas em especial de não ficar todos os seus dados industriais e de agricultura fora da Europa e fora de acesso. A gente sabe que tem problemas de acesso, hoje tem inclusive ações nos Estados Unidos de agricultores para terem acesso a dados gerados pelos próprios dispositivos, porque hoje tem toda uma discussão sobre esses direitos, sobre esses dados produzidos de inteligência artificial. Então, rapidamente, pode parar aqui, então, rapidamente, eu trouxe, não, primeiro aqui, eu trouxe, é um esquema do professor Andréia Renda, basicamente, a gente está falando, esse debate que são as camadas, a internet das coisas, é de, a discussão toda de conectividade, hoje a Europa tem, o ministro pode confirmar, ainda tem suas patentes para 5G, embora a economia absolutamente desregulada americana não tenha as patentes para 5G, a Europa super regulada tem, quando falam que não pode ter inovação com regulação, mostra, isso é um exemplo disso, a história da cloud, da nuvem federada, que também é uma camada, enfim, algumas camadas de verificação digital, que é super importante, tem identidade digital e outros meios de verificação, a questão da interoperabilidade, que é central, se a gente está falando de fluxo de dados, de poder criar pool de dados, por exemplo, o setor da agricultura criar seu pool de dados e poder passar de um fornecedor de tecnologia para outro, porque sozinhos eles não têm força, mas se você tiver com o setor da economia, por exemplo, você tem força de negociar e o setor automotivo vai renegociar com os setores de tecnologia, você ganha mais força, hoje a gente, por mais que as relações sejam B2B, business to business, a gente tem uma simetria muito grande, e isso prejudica os negócios e, em especial, a soberania também europeia em relação a isso. Enfim, tem todo o debate de cross-cutting data spaces, que, enfim, eu estou falando que como eu preparei, tinha 47 páginas, tinha umas 5 sobre explicando o que era isso, mas não tem, justamente para a gente conseguir implementar isso e todas essas discussões, essas, em especial, a gente está falando, pode passar, eu estou falando alguns termos-chave dessas discussões, são datas pools, que a gente, tanto público como privado, como se trabalha, a questão de proteção de dados nisso, a questão de compartilhamento compulsório, ou, em alguns casos, que tem nessas legislações, ou mandatório, depende, enfim, interesse público, calamidade, essas coisas, a questão de criação de intermediários para gestão de data, lock-in-vendor, que é o dono da tecnologia, reter os dados e não ter interoperabilidade, e a questão do entitled over data, que, na verdade, qual é o direito sobre os dados gerados, tem propriedade dos dados ou é um direito de acesso e como que isso usa e como é que coloca, quem gerou a tecnologia, se é quem gerou o dado e como que se trabalha isso, tem pool de patentes, enfim, toda a questão de governança, captura de valor, os custos dessas relações B2B, que hoje oneram muito quando você vai colocar em face as empresas de grande tecnologia, que você precisa equilibrar esse jogo e a gente tem, hoje, já tem no regulamento de meios de pagamento uma opção de você tratar não quase como consumidor, mas como mais vulnerável o business, não é um tipo de negócio que você tem uma proteção e nessas propostas, na verdade, no GSI, tem uma proposta que regula termos de licenciamento de dados, por exemplo, porque hoje tem problemas de custo, inclusive, para você fazer essas negociações e o que é mínimo, o que é transparência, coisas super importantes. E, enfim, basicamente, são essas grandes questões que se discutem na governança de dados e que a gente, aqui, só para encerrar e depois a gente falar isso nos debates, no Brasil, a gente ainda não chegou perto dessas discussões. A gente tem o debate da interoperabilidade na LGPD, que existe, mas a gente não regulamentou e não sabemos como. A gente tem a lei de dados públicos, também uma questão de regulamentação de interoperabilidade. A gente tem algumas áreas setoriais, por exemplo, quando você está falando da ANS na área de saúde, para softwares, no SUS, não são aprovados se não tem interoperabilidade, mas são políticas muito pontuais, a gente não tem, muito menos infraestrutura, de prédios intermediários ou todo esse debate de soberania digital e uso de nuvens para público e privado. Então, é uma discussão que o ministro vai continuar aqui. Muito obrigada, Estela. Eu acho que é muito interessante a gente conseguir, como você fez, organizar todas essas medidas que estão sendo tomadas e as organizações muitas vezes harmônicas mesmo dessas legislações e regulações, sobretudo no âmbito europeu. quando a gente vem para... Eu sou muito harmônico, eu sou bem fragmentada, tem um monte de problema mesmo. Mas quando a gente olha para o contexto brasileiro, sobretudo no âmbito da EBI, da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a gente vê que aí não há comunicação alguma. Então, também gostaria muito de te ouvir depois falar um pouquinho sobre o panorama de inteligência artificial aqui no Brasil. Passando a palavra agora para o ministro Carlos Pereira. Ora, bom dia. Dá para pôr o meu... Dá para pôr aí só o meu slide, por favor. Bom, bom dia a todos. Aproveito para saudar a doutora Estela, também o meu amigo Tiago Machado, que está ali assim no ecrã. E eu penso que há mais participantes, mas para já começava com as pessoas que eu tenho uma relação assim um pouquinho mais próxima, fruto das circunstâncias. Bom, eu estou aqui no Brasil, estão agora a celebrar-se quase cinco anos desde que eu estive presente exatamente neste mesmo edifício, aliás, no edifício ao lado, para participar também num evento organizado pela FGV no âmbito daquilo que era a governança internet. E por isso é, para mim, um grande prazer estar aqui de novo, quase no término do meu mandato, também partilhar algumas informações e alguns dados sobre aquilo que é a estratégia europeia para a gestão, por assim dizer, da economia digital e da economia de dados. Posso usar este? Bom, só se uma breve, à guisa de breve introdução, dizer um pouco aquilo que são os valores e as ideias que de alguma forma orientam a nossa intervenção. no fundo, o nosso foco é definir políticas públicas que nós queremos acreditar que vão tornar o nosso futuro não só mais auspicioso, mas sobretudo antecipar e responder àquilo que são os desafios com que estamos confrontados. Transformação digital, seguramente, mas também outros aspectos que preenchem um pouco o nosso cotidiano e que estão a fazer-se cada vez mais presentes, como a questão das mudanças climáticas, mas também questões, digamos, de como viver em sociedade de forma mais harmónica, a questão dos valores universais e tornar a nossa sociedade mais inclusiva, até porque precisamente quando falamos em transformação digital estamos aqui, sim, de facto, a desafiar também a capacidade das pessoas de se adaptarem, digamos, a toda esta mudança. Isto é uma coisa que não pode ficar só para as pessoas que têm a sorte de ter o acesso a uma educação mais avançada e que têm maior plasticidade, maior capacidade de adaptação, mas que nem deve incluir a população no seu geral. Bom, já agora deixe-me dar aqui, sim, umas breves referências àquilo que tem sido, digamos, o trabalho de cooperação que nós temos vindo a desenvolver com o Brasil no âmbito da parceira estratégica União Europeia-Brasil e que celebra neste momento praticamente 15 anos e, portanto, é um desempenho e uma relação, digamos, de cooperação que nós queremos acreditar que vai ter perspetivas de desenvolver ainda mais amplamente nos anos que vão seguir, nomeadamente em todas estas temáticas ligadas à transformação digital. Um aspecto, digamos, um deliverable muito concreto desta parceria é, por exemplo, o cabo submarino por fibra ótica que liga a União Europeia ao Brasil, em rigor, no fundo, Portugal ao Brasil e, digamos, num sentido mais amplo, a União Europeia à América do Sul. Isto faz parte, digamos, de um projeto que tem na sua origem uma vocação mais centrada nas questões de pesquisa e inovação e daí, digamos, este enfoque em usar esse cabo como forma de partilhar ideias, de fomentar o trabalho em conjunto nos domínios da pesquisa e inovação, mas também, de uma forma mais geral, abrange as instituições académicas que, quer na União Europeia, quer no Brasil e, diria mesmo, na América do Sul, se focam em todas as questões dos novos paradigmas de pesquisa científica, mas também novas abordagens a todo o ecossistema de inovação ligado ao digital. Daqui, sim, o ênfase também na economia de dados e nós não queremos isto, que isto também se traduza em resultados concretos e tangíveis para as pessoas e que promovam o progresso social, mas também o desenvolvimento econômico, porque as duas coisas vão, digamos, de mão dada uma com a outra. retomar aqui, sim, um ponto que já foi mencionado aqui há uns instantes, que é, no fundo, dar, assim, uma visão geral sobre aquilo que é o quadro regulatório que tem vindo, digamos, a emergir para a economia digital. Bom, eu pus aqui, sim, digamos, os cinco principais componentes. Podia quase acrescentar aqui um sexto, mas, de alguma forma, se a gente esquecer o governance é como se a última caixinha funcionasse para os dois, porque, no fundo, são duas áreas muito interligadas. E vou dar aqui, sim, só, digamos, uma ideia geral sobre o que é que trata cada um deles, talvez com menos ênfase sobre as questões do GDPR, porque é um assunto que tem sido tão extensivamente tratado que, provavelmente, eu diria dificuldade em dizer qualquer coisa de realmente inovador. Começando aqui com o Digital Markets Act, o que é que se pretende com o DMA? De alguma forma, a doutora Estela já teve a gentileza de introduzir um pouquinho esta questão. No fundo, nós temos que assegurar um ambiente concorrencial mais equilibrado no mundo digital. A natureza, digamos, dos grandes atores do setor digital faz com que o efeito de rede seja praticamente avassalador, sobretudo por causa das economias de escala que ele envolve. No fundo, quanto maior a empresa, maior é a capacidade de interligar todos os outros componentes e isso cria, digamos, de alguma forma quase uma barreira natural à entrada de novos atores, porque, a menos que haja, digamos, uma ruptura tecnológica maior, é muito difícil, digamos, chegar àquele nível de sofisticação. Bom, não deve ter nada. Bom, mas retomando a questão este efeito das plataformas digitais, no fundo, faz com que eles atuem um pouco como gatekeepers, que é assim uma coisa que eu traduzo para um português mais ou menos aproximado, como uma espécie de guardiões, não no sentido mais nobre do termo, mas no sentido de atores que, de alguma forma, podem ter um efeito anticoncorrencial neste setor. nós procuramos precisamente limitar aquilo que possam ser ações desses atores que tenham, digamos, que reforcem esse efeito menos positivo. Para isso, um dos aspectos que começou foi identificar quem são esses atores que, pela sua natureza, podem, de facto, ter esse efeito. talvez um dos primeiros elementos é, de facto, a dimensão, porque a dimensão, de alguma forma, implica também recursos financeiros, tecnológicos, humanos, que são determinantes para limitar, por assim dizer, o acesso ao mercado. a União Europeia situou-se em dois fatores, 7,5 bilhões de, perdão, 7,5 bilhões de euros de faturação e 75 bilhões de capitalização. Isto dá, digamos, uma dimensão daquilo que são as ações, são as empresas que, de alguma forma, estão numa posição de poder limitar, ou poder ter uma influência decisiva no mercado. não estamos a falar de PMEs, nem sequer estamos a falar de empresas de média dimensão. E um outro aspecto muito importante são os utilizadores. 45 milhões de utilizadores, isso dá, de facto, uma dimensão de entidades que gerem dados com uma amplitude tal, que isso tem, de facto, um impacto terrível. Terrível, enfim, pelo menos, muito importante. E, em termos de áreas de atividade, eu acho que é também interessante fazer aqui uma lista que não é necessariamente exaustiva, mas que enumera, digamos, os principais pontos. Falamos de motores de busca, falamos de redes sociais, serviços de comunicação, partilha de vídeo, computação na nuvem, sistemas de operação também, serviços de intermediação, de anúncios na internet, estamos também a falar de browsers, de assistentes virtuais, coisas que no fundo fazem parte daquilo que é o nosso cotidiano quando nós estamos a trabalhar e a interagir com a net. E aquilo que nós procuramos é, face, digamos, a este tipo de panorama, definir aquilo que são, por um lado, as obrigações a que estas empresas estão obrigadas, e, por outro lado, aquilo que não lhes é permitido fazer porque têm, por assim dizer, reforçam esse impacto anticompetitivo. eu não vou entrar em muitos detalhes porque é muito longo, mas vamos falar, por exemplo, num aspecto muito importante que é, por exemplo, partilha de dados que possam ser considerados relevantes. A outra dimensão que eu gostava de falar aqui é, se eu conseguir passar, ah, peço desculpa, é isso mesmo, tem a ver com o Digital Services Act, eu vejo que consigo dizer alguma coisa diferente daquilo que já foi indicado, mas, no fundo, aqui estamos a falar de regulação de serviços digitais que, tipicamente, ligam consumidores com prestadores de bem, com fornecedores de serviços e também, eventualmente, quando apropriado, plataformas que fazem distribuição de conteúdos. As preocupações aqui são de duas naturezas, por um lado, assegurar que essas plataformas assumem uma certa responsabilidade sobre aquilo que está a ser disponibilizado através delas, seja produtos ilegais, seja também conteúdos ilegais e da forma assegurar, por assim dizer, uma certa ecologia do sistema. Por outro lado, exigir essas plataformas que tenham nessa ação proactiva uma verificação da conformidade com as regras sobre conteúdos. E, digamos, para que isso possa traduzir em resultados concretos, a obrigação, por assim dizer, de assegurar uma certa transparência no processo e a mitigação dos eventuais riscos. Estamos a falar, por exemplo, em questões que têm a ver com violência de género, têm a ver com assédio digital, têm a ver também com a proteção de utilizadores vulneráveis e também um aspecto que a gente passa um pouco despercebido que é formas insidiosas de promover a manipulação, digamos, da opinião pública. Naturalmente que isto não interfere com outros aspectos que já estão em, que já existem, como, por exemplo, a legislação sobre copyright e direito de consumidores, bem como um aspecto que nós não falámos muito mas que eu acho que é bem interessante que é tudo aquilo que tem a ver com, no caso do contexto europeu, a diretiva sobre comércio eletrónico. Um aspecto que porventura deve estar a saltar nas vossas mentes é a relação disto com o GDPR. Na realidade, um dos objetivos é assegurar não só a perfeita implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas também até incluir um outro aspecto que às vezes passa um pouquinho despercebido sob o coberto do GDPR ou do RGPD como a gente diz em português que é a diretiva sobre privacidade que é uma diretiva especificamente sobre assegurar a privacidade das comunicações eletrónicas o meu amigo Tiago Machado provavelmente vai dizer alguma coisa sobre isso porque isso tem um capítulo muito especificamente orientado também para as empresas de telecomunicações. Sobre o o Data Governance Act e o Data Act no fundo como foi já referido o objetivo é explorar tudo aquilo que é o potencial que existe sobre dados que estão disponíveis não só no mundo empresarial mas também um aspecto que foi aliás mencionado em várias das intervenções a que eu tive a oportunidade de assistir que é digamos os dados que são recolhidos e que estão disponíveis junto de entidades públicas e que porventura têm um potencial muito importante para aplicações digamos de carácter prático que vão desde os aspectos da mobilidade por exemplo urbana que vão desde o acesso a serviços públicos para além digamos de todas as aplicações mais orientadas para atividades de carácter industrial e que aí assim até não estamos necessariamente a falar sobre dados pessoais no sentido em que ficam sobre o âmbito do LGPD ou do GDPR mas estamos a falar sobretudo de dados utilizados pela indústria e que são de interesse também de interesse potencial para muitas aplicações só a título de indicação por exemplo nós no âmbito da nossa cooperação com o Brasil em várias ocasiões por exemplo proporcionamos a entidades brasileiras a possibilidade de participar ou de assistir àquilo que é um evento que nós organizamos anualmente que é o EU Datatom no fundo a ideia de promover junto dos utilizadores a possibilidade de explorarem o potencial desses dados provenientes de entidades públicas por exemplo dados de ordem geográfica sobre distribuição da propriedade dados por exemplo sobre previsões meteorológicas ou informação de carácter meteorológico é digamos um leque vastíssimo que eu até por uma questão de tempo vou ser um pouquinho mais sucinto sobre as questões digamos de proteção de dados bom como eu já disse anteriormente este é um tema que foi já muito largamente debatido e é só digamos recordar aqui aquilo que são por assim dizer três grupos digamos de elementos que são estruturantes em toda a abordagem do RGPD estamos para já a falar nas questões da licitude de utilização de dados pessoais associado à licitude quer dizer que existe digamos um instrumento legal que lhes dá cobertura mas também a forma como isso é feito de modo equilibrado e com total transparência estamos a falar em dados que são disponibilizados ou que são dados pessoais que são utilizados por entidades com base digamos nesse instrumento legal dentro de um quadro bem definido a gente não pode dizer que vai utilizar os dados para uma coisa que depois logo se há de ver tem que estar claramente definido e a pessoa pode de facto opor a utilização desses dados fora desse quadro portanto com uma preocupação de de não utilização por assim dizer ilegítima dessa informação por isso os dados devem ser estritamente usados para aquilo que é necessário e por último também uma questão da limitação da conservação desses dados eu vou dar aqui assim um exemplo só para neste momento como nós costumamos dizer quando somos funcionários da comissão nós nunca falamos do nosso país falamos do país que conhecemos melhor há uma discussão muito intensa sobre uma questão que tem a ver com a utilização de metadados portanto toda aquela informação que a gente sabe não é bem a conversa que a gente teve mas onde é que o celular esteve no dia tal às tantas horas qual era a torre que eu estava conectado onde é que a pessoa estava a viajar etc só para dar assim uma ilustração muito simplista e muito simplificada a questão é que atualmente a legislação estabelecia que esses dados eram guardados para todas as pessoas por um tempo quase indeterminado penso que era dois anos e isso foi julgado por parte do Tribunal Constitucional como ilícito porque claramente não estava a respeitar todos estes requisitos que eu acabei de enunciar portanto a lei está neste momento a ser discutida e por exemplo a questão que se coloca é bom pode ser legítimo guardar essa informação quando existe uma situação de investigação criminal houve uma situação qualquer em que é necessário por questões de salvaguarda de bens e pessoas a recluir essa informação mas não parece legítimo que se guarde isso para 10 milhões de pessoas por um tempo de dois anos porque quanto mais tempo essa informação é guardada maior o risco de fugas de informação que possam pôr em risco a vida privada das pessoas daqui digamos aquela questão de associado aos demistos da conservação também assegurar a integridade e confidencialidade dessa informação e haver digamos alguém que responda por isso que não seja uma coisa que quando acontece um problema ninguém toda a gente acha que a culpa foi do outro eu também por questões de economia não vou referir um outro exemplo que seria bem interessante mas fica talvez para a fase das perguntas passando à fase digamos da inteligência artificial bom eu vou talvez aqui sim falar só um pouquinho mais sobre aquilo que nós temos nós temos digamos duas dimensões ou duas orientações dois treques por assim dizer duas áreas de atuação paralelas por um lado uma área de orientação mais orientada para os aspectos de desenvolvimento da tecnologia e digamos criar por assim dizer um ambiente que fomente aplicações práticas em que de alguma forma se possa também ter um entendimento mais preciso sobre não só o potencial da tecnologia mas também os problemas que ela pode gerar isso não é um exercício meramente teórico e especulativo é algo que se baseia de facto em experimentação vamos dizer assim e neste contexto a União Europeia pôs em prática digamos uma rede de centros de excelência sobre inteligência artificial tem vindo a fomentar parcerias público-privadas com a indústria precisamente para perceber melhor os limites e as possibilidades e tem vindo digamos a fazer lançar um conjunto de aplicações testes em nomínios muito vastos eu vou citar apenas alguns sem necessariamente ser restritivo pode haver outros que me estejam a escapar de mente mas todos os aspectos ligados à manufatura indústria às áreas da saúde agricultura como provavelmente já todos já vão falar na agricultura de precisão e um domínio que no fundo toca a todos que é as cidades inteligentes que no Brasil eu ouço muito falar numa expressão que eu acho que é muito feliz que é cidades inteligentes e humanas que eu acho que é bem importante preservar digamos essa dupla dimensão e uma das coisas que está associado é para assegurar uma maior capilaridade destes conceitos junto não só da opinião pública mas também junto a empresas pequenas e médias empresas empresas de dimensão média e sobretudo as empresas que estão em áreas completamente distintas daquilo que é tradicionalmente o ecossistema digital que é criar o conceito de centros de inovação digital em inglês isto sou a melhor digital innovation hubs e no fundo é ter ali sim digamos um interface para que as empresas possam ver como é que a transformação digital e como é que toda esta panóplia de tecnologias podem permitir um redesenho do seu digamos do seu modelo de negócio e da forma como prestam serviços uma outra dimensão tem a ver no fundo com aquilo que nós pretendemos assegurar que a inteligência artificial se enquadra num contexto digamos de um uso responsável e orientado para aquilo que são as preocupações humanas e neste contexto nós sentimos muita necessidade de haver uma uniformização do quadro legislativo e das regras aplicáveis porque isso é também essencial para que as empresas estejam num contexto em que tenham um quadro previsível e aqui sim tem muita importância um aspecto que é muito crucial na abordagem de inteligência artificial que é a noção de risco isto está para além até da dimensão das empresas que estão a utilizar inteligência artificial uma empresa de pequena dimensão mas que esteja a utilizar dados extremamente sensíveis sobre questões de saúde etc pode ter um impacto muito grande todas as questões por exemplo do social scoring que é digamos algo muito utilizado em algumas jurisdições extra-europeias são coisas que nós vemos com alguma preocupação mas eu por exemplo quando nós estivemos aqui a conversar com pessoas do legislativo brasileiro uma das áreas que surgiu muito foi a questão por exemplo do credit scoring em que de facto também a questão da transparência da clareza como esses scores são gerados é digamos extremamente importante porque isso pode significar um impacto terrível na vida das pessoas depois há de facto ainda nesta classificação de risco a possibilidade de nós distinguirmos situações em que é possível a utilização da inteligência artificial digamos com um contexto de gestão de risco em que de facto nós procuramos limitar o impacto disso e isso há várias técnicas de traçabilidade dos resultados uma supervisão humana quase obrigatória no fundo tem como objetivo aumentar o grau de robustez segurança e precisão daquilo que é o output a saída o resultado da aplicação dos algoritmos de inteligência artificial que tem uma particularidade muito importante que muitas vezes passa despercebida é que aquilo não é uma equação aquilo não é uma coisa que tenha um resultado que funcione numa base determinística há digamos um conjunto de fatores de caráter probabilístico estatístico que determinam um resultado que não pode ser sempre claramente previsível à partida há depois um conjunto de outros aspectos que têm a ver com situações de risco mínimo que têm a ver com coisas como cookies etc em que de facto se pode ter uma abordagem mais simplificada bom e aqui sim um aspecto muito importante é de facto combinar a supervisão por parte de autoridades nacionais com digamos uma supervisão a nível europeu que assegure digamos uma certa harmonização de todas estas discussões quando nós falamos sobre estas matérias junto dos nossos parceiros uma das preocupações que nós temos é mais do que enfatizar isto ser a regulação europeia nós cremos que isso fosse um contributo importante para uma regulamentação alargada e daí que estes aspectos e esta reflexão tem sido trazida muito ao conhecimento ao conhecimento de instâncias internacionais neste caso no âmbito por exemplo da parceria global sobre a inteligência artificial onde o Brasil participa e aliás tem neste momento até uma função bastante proeminente integrando o conselho mas também entidades multilaterais como por exemplo a OCDE e aqui sim nós temos também digamos o âmbito no qual nós queremos pronto queremos transportar por assim dizer este debate o Brasil estando neste momento em processo de adesão ao CDE eu penso que é muito positivo podermos ter digamos esta 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 relação muito profícua bom eu alarguei-me um pouquinho mais no tempo desculpa aqui assim aos gestores da mesa mas espero ter dado alguma informação útil muito obrigado pela vossa atenção devolvo a palavra muito obrigada muito obrigada eu acho que foi um panorama muito importante sobre todas essas regulações eu vou passar logo para o Tiago Machado sem mais delongas Tiago você nos escuta? está tudo bem aí? tudo vocês muito bem me escutam bem? sim sim tudo bem obrigada pode começar primeiro queria começar cumprimentando a todos dando um bom dia a todos e todas que nos assistem presentes ou virtualmente queria dizer que é uma pena não poder estar com vocês aí presencialmente no Rio de Janeiro mas infelizmente tive uma agenda que me forçou estar em outra cidade hoje então cumprimento novamente a todos da mesa e sigo aqui com algumas reflexões vou tentar ser breve dando um pouco de espaço para perguntas e debates ao final mas fazer algumas considerações a respeito desse tema que é um tema que carrega uma importância carrega também bastante debate muita mística também acerca dele e gostaria de trazer aqui um pouco mais a luz como a Vivo Telefônica Brasil percebe essa questão e como vemos esse debate a frente aqui que já vem bastante maduro acho que isso é bastante importante e saúdo a organização desse evento que mostra mais uma vez que estamos nos preparando de fato do ponto de vista de um de um arcabouço social para essa nova ferramenta tecnológica e como ferramenta tecnológica eu contextualizo ela no papel que ela vai ter dentro de uma visão de economia digital a Vivo defende a construção de uma importante economia digital para que de fato esse avanço econômico esse avanço social possa ser acelerado no nosso país isso passa por tudo passa por saúde educação cidades novas aplicações pela infraestrutura digital que sustenta toda essa transformação mas em essência passa por colocar as pessoas no centro dessas políticas públicas e dessa visão de um futuro mais digital mais conectado onde possamos ser cada vez mais competitivos como o país indutores de um desenvolvimento econômico de uma maneira absolutamente sustentável em todos os aspectos então trazendo um pouco aqui para a questão de inteligência artificial como uma dessas ferramentas um desses pilares tecnológicos que vão sustentar e são importantes para sustentar essa grande revolução tecnológica que a gente já vem vivendo e que tem uma série de outros elementos de 5G a blockchain a robótica a tudo mais inteligência artificial é um pilar importante nessa transformação tecnológica como uma ferramenta que vai em dois âmbitos tanto na questão das indústrias empresas produtividade ter um impacto transformacional em um órbito de aplicações mais simples como a gente pode pensar num chão de fábrica inteligência artificial poder fazer o reconhecimento de um produto que saiu ali da esteira com defeito já fazer o descarte até coisas muito cotidianas e desmistificar um pouco o fato de que a inteligência artificial já faz parte como algoritmos de reconhecimento de padrão a partir de treinamento de muito do que a gente usa e faz hoje então você pode pensar até nessa nessa conversa que estamos tendo aqui tem um algoritmo de machine learning fazer identificação de ruído cancelamento de ruído no meu microfone isso são coisas cotidianas a gente precisa também entender que isso já faz muito parte de aplicações bastante simples até aquelas aplicações bastante sofisticadas que a gente vê à frente e por outro lado a questão do impacto que isso pode ter e do impacto positivo que isso tem que ter na vida das pessoas dos países da sociedade como um todo mas sem perder também o cuidado com o meio ambiente com o planeta com o clima e outras questões que são importantes ser contextualizadas nesse debate mas quando a gente traz aqui para o mundo da infraestrutura digital a gente vê uma série de aplicações importantes da inteligência artificial desde por exemplo da gestão de recursos de rede então a gente olha claro a complexidade hoje da infraestrutura digital que sustenta toda a nossa internet nossa comunicação e tudo que fazemos e vivemos nesse ambiente cada vez mais digital é uma complexidade que aumenta exponencialmente você precisa ter uma alta capacidade de lidar com esse tipo de complexidade inteligência artificial os algoritmos de aprendizado de máquina permitem esse tipo de ferramental muito mais sofisticado não seria não seria possível ter operadores humanos olhando para cada um dos bilhões de parâmetros que estão envolvidos por exemplo numa rede 5G que está atendendo todo um país por outro lado a questão de uso eficientes de recursos de energia e tudo mais são essenciais para que a gente seja cada vez mais sustentável do ponto de vista ambiental a longo prazo por outro lado também usamos muita inteligência artificial naquilo que é o atendimento naquilo que é a interface com os nossos clientes de maneira que a gente consiga ampliar as opções e ampliar a eficiência resolutividade nesse atendimento e a verdade é que os dados mostram que isso já supera 80 chegando perto de 90% de eficácia na resolutividade de problemas cotidianos que os clientes podem ter a depender do tipo de demanda mas o mais importante sem dúvida é como tudo isso potencializa as novas aplicações doutor Carlos apontou muito bem que isso vai ter um impacto em todos os setores ou ambientes produtivos ou de serviços ou sociais seja saúde educação obviamente mas também as indústrias as cidades inteligentes e humanas como o doutor Carlos colocou é um conceito importante em todos os setores produtivos as cadeias logísticas e tudo mais então esse ganho de eficiência é essencial a partir desses ferramentais tecnológicos agora quando a gente passa um pouco para a definição e até a definição de um arcabouço e a formalização dessas bases para uma eventual legislação e regulação desse tema a gente gosta de trazer também uma visão bastante principiológica daquilo que é em essência a aplicação dessa ferramenta tão importante tecnológica como a gente olha como a gente vê ela no futuro então a primeira questão de que a gente crie um ambiente propício à inovação ao desenvolvimento de novas aplicações ao desenvolvimento de novos casos de uso isso é fundamental que a gente consiga impulsionar essa pesquisa e inovação nessa fronteira tecnológica que é a inteligência artificial e áreas correlatas segundo a questão de que seja de fato um uso confiável um uso que inspire confiança que seja seguro e pautado por bases éticas isso é fundamental não só para essa tecnologia como para qualquer outra tecnologia que passe a fazer parte do cotidiano das pessoas terceiro a questão de neutralidade tecnológica para que se promova concorrência abertura interoperabilidade tudo isso é fundamental dentro claro daquilo que são critérios viáveis implementáveis e realistas e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao final e por fim que a gente promova também a capacitação e a formação de pessoas não só que possam desenvolver essas ferramentas mas entender o seu uso aplicar e operar essas ferramentas ferramentas no contexto desses softwares e demais aplicações de inteligência artificial então essas questões são importantes para a gente poder então discutir a formação dessas bases e a formalização dessas bases legais e regulatórias aqui sobre esse tema primeiro há um movimento global importante e eu acho que foi trazido aqui um panorama bastante interessante sobre esse movimento mas um movimento que aterrissa nos diferentes países com diferentes sabores locais e isso é normal acredito que um debate tão amplo acaba tendo suas particularidades vai depender do mercado os Estados Unidos vem adotando uma abordagem outra Europa adotou uma abordagem bastante robusta sobre o tema acho que o Dr. Carlos compartilhou aqui de maneira bastante clara essa estrutura que está sendo proposta e outros países e o Brasil não é exceção o Brasil vem conduzindo um debate importante sobre o tema um debate que avança agora no legislativo isso é uma é bastante salutar que tenhamos então essa oportunidade de criar um arcabouço legal e regulatório e qual seria a arquitetura e os desdobramentos desse arcabouço mas que ele esteja pautado em alguns conceitos essenciais ao vivo acredito que são importantes para esse debate o primeiro deles é que haja a componente de autorregulação para aquelas aplicações onde isso faça sentido e se permita o mercado buscar as melhores eficiências segundo que seja novamente um arcabouço baseado na capacidade de impulsionar a inovação o investimento desenvolvimento de novas tecnologias e a adoção dessas novas tecnologias nesse ambiente cada vez mais digital seja novamente no trabalho na saúde na educação na indústria nas cidades no entretenimento ou tudo mais terceiro que seja pautado pela cooperação e pela convergência com o ambiente internacional que já vem estabelecendo debates importantes e cada vez mais quando a gente consegue obter um maior grau de convergência no estabelecimento das bases formais para determinada tecnologia para determinada aplicação se consegue um grande escala um efeito de aceleração da adoção e promoção dessa tecnologia no nosso país então trago a isso o exemplo das tecnologias de telecomunicações que nós usamos para constituir essas redes essas infraestruturas digitais que hoje sustentam tudo aquilo que fazemos nesse ambiente se não fossem tecnologias padronizadas se não fossem tecnologias globalizadas certamente nós teríamos um período muito mais longo e certamente um custo direto muito maior para que pudéssemos fazer o uso dessas inovações então coloco inteligência artificial também nesse contexto de inserção num ambiente harmonizado globalmente do ponto de vista regulatório mas também de padronização tecnológica e tudo mais agora trazendo um pouco a questão de regulação efetiva desse ambiente nós acreditamos que a regulação efetiva desse ambiente deve ser pautada essencialmente pelos direitos fundamentais a proteção dos direitos democráticos humanos e todos aqueles direitos que são absolutamente indiscutíveis e essenciais à nossa estrutura social e aquilo que somos hipertensantes então essa definição de inteligência artificial como ferramenta soft ela é importante e mais que seja como disse há pouco pautada por uma definição inserida nesse contexto global alinhada a definições como aquela trazida pela OCDE que nos permite ter uma inserção novamente nesse ambiente mais urbanizado globalmente do ponto de vista legal e regulatório segundo que seja uma definição baseada em isso o que isso significa acho que essa é uma inovação trazida importante em outros mercados exemplo da Europa onde você tem a prerrogativa de classificar o emprego dessa ferramenta de riscos tanto como inaceitáveis de fato inaceitáveis porque cruzam fronteiras que não podem ser cruzadas até riscos altos porque por exemplo estamos lidando com dados pessoais dados biométricos dados que são sensíveis e que tem todo o cuidado nessa aplicação e no uso e na tomada de decisão a partir desses dados então aí sim que haja uma ação regulatória em cima disso eu já vou finalizar apontando como isso poderia ocorrer partindo para riscos limitados onde por exemplo você tem interação com um bot que é baseado em inteligência artificial e que haja clareza para o consumidor que está tendo aquela interação ele saber que não é um ser humano ali do outro lado da linha ou do chat e por fim riscos que são riscos baixos eu dou exemplo aqui de uma aplicação por exemplo de cancelamento de ruído mas como essa existem outros milhares ou milhões de aplicações que vão fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano então exercer um poder de regulamentação sobre aplicações de baixo risco no nosso entendimento pode criar um ambiente onde a inovação não avance com todo o poder que pode avançar terceiro que seja contextual que ela seja contextual que ela seja setorizar que a gente consiga fazer uma regulação em função da aplicação e não da natureza da ferramenta então isso pode ajudar a direcionar que nós tenhamos uma ação para aquelas aplicações de alto risco conduzida por agentes reguladores de determinada de determinada aplicação determinada determinado setor então a exemplo como eu falei das redes telecomunicações isso pode ser ato de regulação a partir de uma agência reguladora do setor e não de uma agência centralizada que pode não ter a natureza clara do caso de uso ou da aplicação para aquela ferramenta naquele contexto então uma ferramenta pode ter diferentes contextos da sua aplicação e a nossa leitura vai nesse sentido que se descentralize a regulação de casos de alto risco aquelas autoridades competentes autarquias ou quaisquer que sejam usuários competentes dentro daquele setor em quarto que ela seja razoável viável então que a gente tome muito cuidado com temas como conjuntos de dados livres de erros porque são absolutos e a inteligência artificial ela é ela é estruturada a partir de algoritmos de aprendizado de máquina que são algoritmos essencialmente estatísticos então pela natureza estatística não existe zero e não existe 100% então isso é importante também trazer a questão da razoabilidade da empregabilidade de quaisquer regulações que sejam estabelecidas a partir desse debate e por fim é que como eu trouxe a princípio seja uma discussão pautada na definição e na diferenciação das aplicações se elas são voltadas a humanos ou se elas são voltadas a não humanos é muito diferente você ter uma mesma ferramenta que pode ser um algoritmo de aprendizado de máquina sendo usado para diferenciar um produto que pode estar amassado na esteira de uma linha de produção ou fazendo reconhecimento dado biométrico podendo dar acesso ou não a uma pessoa determinada local então naturalmente essa abordagem baseada em riscos esse cuidado com o espaço de aplicação daquela ferramenta e a capacidade de se regular aquilo que de fato precisa ser estabelecido como limites e regras acreditamos que sejam aspectos importantes desse debate sem perder de vista primeiro a capacidade de inovação desenvolvimento e adoção de novas tecnologias e ferramentas e segundo a capacitação humana para desenvolvimento operação aplicação e maior produtividade dessas de todas as pessoas que vão estar em contato cada vez mais com essas tecnologias então queria deixar essas considerações novamente agradeço o convite a oportunidade de participar e fico à disposição obrigado muito obrigada Tiago pelas colocações eu acho que é fundamental exatamente regras de procedimento que possam permitir ao setor se autorregular e conjugar e eficiência e proteção aos consumidores e aos cidadãos em geral gostaria de pedir à plateia perguntas a gente tem aqui 15 minutinhos para debater por favor qual é o seu nome tá ligado tá boa tarde gostaria de parabenizar pelo painel doutora Estela ministro Carlos e meu nome é Lúcia Teixeira Ferreira sou membro da comissão de proteção de dados e privacidade da OAB do Rio e também do conselho federal bom eu gostaria de tocar num ponto que de alguma forma foi abordado mas eu gostaria de trazer um pouco mais porque é um ponto que diz respeito diretamente à proteção de dados que é a questão da discriminação algorítmica e a abordagem da legislação do puzzle da União Europeia em relação a esse tema e aos novos direitos fundamentais que já estão sendo reconhecidos como o direito à explicabilidade e dentro dessa ideia da explicabilidade eu gostaria de saber qual é a posição hoje enfim não só no debate europeu mas no debate brasileiro pergunta para os dois painelistas e não sei se o doutor Tiago gostaria de se manifestar também sobre isso mas a pergunta é importante porque a gente percebe que apenas é prever a supervisão humana em alguns casos não vai ser suficiente e nem mesmo a revisão humana que é um direito previsto na GDPR e infelizmente a gente como o ministro Carlos sabe bem teve esse artigo suprimido da LGPD enfim direito à supervisão humana mas há esse debate no Brasil e em relação ao direito à supervisão humana como é a opacidade dos algoritmos e desses outputs mesmo retirando dos inputs dados sensíveis não garante que o resultado não vai ser discriminatório muitas pesquisas sobre isso no mundo todo modificação da legislação e novas propostas nova proposta do direito a inferências razoáveis seria alguma solução legislativa para a construção de um novo direito ou para delinear uma solução que desse conta desse problema haveria uma solução hoje na discussão legislativa da Europa no Brasil essa é a minha pergunta acho que é um desafio para todos obrigada a gente vai recolher mais algumas perguntas e depois a gente faz uma rodada de respostas para lá você vai primeiro me chamo Bernardo eu queria perguntar para os panelistas como que eles entendem que vai ficar o conflito da aplicação de certos princípios do GDPR relativos a dados pessoais com a criação desenvolvimento e treinamento de inteligência artificial que vai atuar com dados dados no geral mas que acabam residualmente tratando alguns dados pessoais por exemplo aqui no Brasil a gente tem muitos projetos sendo desenvolvidos para riscos de licitação fraude que tratam muitos contratos e tipologias de risco acabam tratando alguns dados sensíveis e pessoais mas é muito residual e enfim queria entender como é que fica a conversa de todos esses esses digital acts markets acts e o GDPR junto com a regulação de inteligência artificial para essa questão residual de dados Obrigada Ricardo próxima pergunta para ele ali passa para esse lado aqui depois a gente pega mais Obrigada Primeiro parabéns aos panelistas sou André do CEP minha pergunta é um pouco mais na questão da implementação olhando um pouco para a realidade brasileira a gente vê algumas diferenças de volume o Brasil tem um volume populacional muito grande e a gente tem também a questão do cenário econômico que a gente trabalha com 99% de pequenas empresas a preocupação é como é que lá na Europa está sendo tratada a questão de custo quando se fala de interoperabilidade de dados e da implementação da governança de todas essas temáticas que eu peguei umas 5 ali aqui eu estou trabalhando diretamente na prática com a implementação de privacidade de proteção de dados já vi que tem um certo custo tem um peso para olhar para esse cenário micro, pequena empresa tem que pensar numa adaptação e aí me preocupa então quando a gente olha que tem mais tema que está vindo por aí é para todas está a questão Obrigada quem quer começar vamos pegar só essas três depois a gente faz mais são muitas questões e todas não muito fáceis de responder primeiro a pergunta de milhão do Bernardo eu acho que a discussão o ministro também pode contar na Europa também está quente nesse momento teve o relatório do Exvoz que enfim traz a questão a gente sabe que tem uma tensão entre a questão de proteção de dados e machine learning relacionados a dados pessoais sendo que quanto maior o uso de dados você tem em tese tem uma discussão é um resultado mais preciso com mais acurácia enfim depende da métrica que você vai usar mas que você tem uma eficiência melhor dos sistemas ou um resultado melhor dos sistemas não necessariamente o resultado melhor é o mais eficiente e essa tensão enfim hoje ela está nos debates na Europa esse relatório colocou para resolver essa tensão a proposta de que os dados usados para machine learning todos seriam considerados legítimo interesse e isso teve um impacto muito grande porque na verdade você tira o princípio da finalidade que é fundante e que baseia toda a legislação de dados pessoais porque você é um direito fundamental e você só pode ter avaliação de proporcionalidade se você conhece a finalidade quando você tem um direito fundamental para você adentrar na esfera desse direito saber se você está na interferência do direito de algo central ou algo que possa ser comutado dentro da proporcionalidade você precisa conhecer a finalidade para entender isso então assim simplesmente a teoria do direito fundamental a avaliação de dados cai por terra se você não tiver finalidade então é um debate grande é uma polêmica tem 11 discussões marcadas para debater os pontos polêmicos desse relatório e é uma questão não resolvida e acho que também vai ser uma tensão aqui que a gente vai enfrentar de alguma maneira mas enfim não tem muita solução porque é um problema acho que é de raiz aí da discussão se você tirar a finalidade sobre as questões de governança e de interoperabilidade eu acho que assim toda essa discussão que eu falei a interoperabilidade é muito central na questão de governança de dados em especial no uso de dados de dados públicos dados privados de dados porque sem interoperabilidade você fica nos cilos mesmo de sistemas proprietários e não consegue fazer todo esse uso de dados otimizado para a sociedade mas ao mesmo tempo também tem um debate que você pode gerar concentração em especial entrantes pequena e média empresa startups porque às vezes dependendo dos critérios de interoperabilidade eles podem encarecer e como o próprio GDPR tem algumas coisas de sistemas que acabam gerando um pouco de concentração então tem toda essa discussão mas o que venceu no debate foi a interoperabilidade independente do custo e eventual efeito de concentração que a gente vai ver depois aí tem que ver qual é a reglamentação quais são os parâmetros e quais são esses critérios eu acho que assim a interoperabilidade ela é central mas tem que entender esse equilíbrio como fica se não gera porque também tem seus custos e a dificuldade operacionalizar dependendo do setor entre outras coisas e governança também todas essas leis cada uma tem seu órgão de fiscalização seu órgão de enforcement sua forma de fiscalização e ela como eu falei ela é fragmentada e ela não é única e ela enfim tem um monte de questões tem coisas que são conselhos tem coisas que são órgãos executivos então também não está muito bem resolvido em especial acho que dentre os debates da Europa é que a governança dentro desses pacotes é a que está mais fragmentada e é um problema porque o modelo é muito difícil isso é uma avaliação também aí nesse debate dessas leis em relação aos direitos Lúcia enfim pelo menos na comissão de juristas que eu faço parte a gente está discutindo até a gente teve uma apresentação recente a gente está enfim bem iniciando isso mas todas essas questões estão sendo absolutamente colocadas em relação à explicabilidade eu também vou segurar aqui para não fazer confusão porque eu também sou eu acho que tem duas coisas é importante assim que eu acho que está bem claro são dois direitos diferentes que é o direito à explicação que é o do GDPR que a gente tem na LGPD que é o direito individual de você entender os parâmetros que a decisão de A critérios objetivos lógicas de que uma decisão individual foi tomada para que você o acontece e obviamente outros critérios a explicabilidade é dos sistemas é de modo geral para você entender se tem a discriminação se tem fernes e ela pode ser diferente ela pode às vezes se confundir no jeito da explicação mas ela é muito mais ampla e ela é dos sistemas e para o usuário ela pode diferenciar por exemplo o sistema explicabilidade de um paciente de saúde pode ser diferente da explicabilidade do médico que vai usar o sistema ou do hospital que vai adquirir o sistema ou geral para você aprovar um sistema para se usar e que ele seja trustworth então enfim é um debate complexo não sei como vai ser transformada a lei mas assim é unânime que todos os debates de regulação tem algumas assim tem um monte de diferença de um monte de coisa mas tem alguns pontos que são muito pacíficos inclusive no debate global de mercado tudo e a questão de discriminações abusivas e discriminações ilegais tanto quanto a questão que discriminação geral tem porque enfim é estatística não tem como uma EVS tem porque é estatística mas é ilegais abusivas enfim que tragam problema e a questão da explicabilidade transparência também são centrais transparência tanto de entender que você está trabalhando com sistemas de inteligência artificial como outras questões relacionadas à transparência que tem muito a ver com explicabilidade e também tem outra questão que é a interpretabilidade que é outro que ela pode ser tanto num requirement de uma aplicação quanto por exemplo nesse modelo de governança de dados até proposta de debate de nuvem entreterabilidade é uma questão central para você como requirement para você usar essa nuvem federada e tem toda uma discussão então são um monte de outras coisas e essas questões de criações de novos direitos eu acho que pelo menos na comissão de juristas é uma discussão importante e é uma ferramenta importante você só enfim colocar critérios absolutamente principiológicos você acaba não tendo essa possibilidade do indivíduo eventualmente de ter uma proteção do direito então acho que isso de alguma forma vai ser previsto mas isso obviamente vai para o congresso e é uma longa caminhada e são anos eu acho Obrigada Estela Dr. Carlos Muito obrigado pelas perguntas bom sobre a questão do da possibilidade digamos da pessoa ter acesso digamos aos resultados de aplicação do algoritmo no contexto da inteligência artificial bom isso faz parte ou de uma forma mais geral mesmo qualquer que seja o tipo de processamento automatizado de informação eu acho que essa até era a expressão que era utilizada na proposta original da LGPD que acabou caindo esse era uma um artigo que era de alguma forma digamos tinha muito em comum com aquilo que é o que está estabelecido no RGPD no Regulamento de Estado de Proteção de Dados peço desculpa de preferir a versão o acródimo em português mas e portanto em relação a isso eu tenho a esperança que à medida que o conhecimento sobre a aplicação prática da LGPD a situações concretas que vá de alguma forma contribuir para que até no âmbito aquilo que são as diretrizes da NPD esse aspecto possa de alguma forma voltar a ser revisto talvez não na lei mas no espírito daquilo que estava proposto eu de qualquer modo gostava daqui sim dizer uma coisa que é assim é evidente que isso é muito importante e é por isso que figura na legislação europeia mas a complexidade e a evolução tecnológica nestas áreas deve-nos manter um grau saudável não diria bem de ceticismo mas pelo menos de acreditar que nós aprendemos à medida que vamos aplicando a tecnologia há um artigo digamos na revista Slate que tem precisamente como título os limites de supervisão humana sobre as tecnologias de inteligência artificial e nem sequer é um artigo que venha de uma revista científica é uma revista até de circulação mais comum e portanto é importante termos presente digamos que estamos a traçar ou estamos a navegar em águas que não estão totalmente que não são totalmente conhecidas e portanto vamos aprendendo com essa aplicação daí que por exemplo quando nós falávamos há pouco sobre a abordagem europeia sobre os riscos da inteligência artificial uma das coisas que é muito importante naquele trabalho de experimentação aquilo que já foi mencionado em várias apresentações que são as regulatory sandboxes que eu não sei bem traduzir isto para português de uma forma compreensível e que no fundo procuram avaliar de que forma é que nós em contextos controlados podemos ter uma noção mais precisa daquilo que é o resultado das aplicações de diversas tecnologias uma questão também muito importante são os vieses digamos induzidos às vezes pela própria forma como nós agregamos informação como agregamos dados e como é que esses dados podem influenciar o resultado final e sem entrar em tecnologias muito sofisticadas mas quando a gente por exemplo um inquérito um questionário em que se pergunta a 10 pessoas ou a 100 pessoas uma determinada pergunta mas depois há um conjunto de perguntas que dá uma forma acabam por restringir de forma dramática o universo a gente acaba por quase saber qual é a pessoa que respondeu sem a estar a nomear aquilo que eu acho que é talvez interessante é que de uma forma geral o grande valor que está associado às aplicações de inteligência artificial é a capacidade de manusear grandes massas de dados e isso dá uma forma juntamente com técnicas que possam ser integradas de anonimização podemos ter digamos uma mais efetiva isolamento daquilo que são aspectos que permitam de alguma forma estabelecer uma correlação entre o sujeito fornecedor dos dados e o resultado final mas uma vez mais isto é fruto digamos da praxis que se vai aprofundando esse tipo de conhecimento eu gostei muito da pergunta sobre a questão da interoperabilidade e dados abertos porque eu por acaso não por questões de tempo não aprofundei muito esse tema mas precisamente nós temos por exemplo na área dos organismos públicos um programa europeu muito orientado precisamente para informação do setor público público no sentido mais não no sentido anglo-saxónico do termo mas no sentido mais latino do termo instituições públicas administrações públicas etc e precisamente hoje é absolutamente obrigatório que tudo aquilo que sejam dados facultados ou fornecidos por parte de organismos públicos estejam disponíveis com base em open data standards e nós temos procurado mesmo fazer evoluir esse conceito com a noção de interoperabilidade semântica um pouco sem entrar muito nos detalhes técnicos é um bocado arranjar forma de fazer com que nós consigamos ter acesso fácil a informação sobre os dados ou a informação sobre a informação assim num pequeno comentário assim ilustrativo há uns anos atrás eu estava muito envolvido numa atividade que era digital preservation preservação digital e então os exemplos que nós trabalhávamos era o seguinte as missões por exemplo que envolvem recolha de dados a partir do espaço são missões que duram décadas às vezes e aquilo que as pessoas neste caso do CNED diziam era o seguinte a dificuldade não é às vezes ler as bandas que foram feitas há 30 anos a gente consegue sempre ler o que a gente não consegue saber é o significado dos dados que lá estão registados e portanto essa noção de desenvolvimento de uma visão mais elaborada sobre interoperabilidade semântica é uma das coisas que tem vindo a ser muito trabalhada e nós inclusive tivemos a presença de pessoas do Brasil numa conferência que teve lugar imediatamente antes da pandemia e que foi digamos bem interessante com representantes do setor do governo federal que se ocupa precisamente de dados públicos ficava por aqui eu acho que é isso a gente teria tempo para mais uma pergunta muito objetiva mas acho que já ah é falta o Thiago desculpa faltam 3 minutos só uma consideração só uma consideração em relação à pergunta final acho que esse é um tema super importante a capacidade de que grandes e pequenas empresas de que o Estado o cidadão comum o pesquisador o inovador todos possam fazer uso dessas ferramentas então acho que é importante que a gente considere no desenvolvimento desse arcabouço legal infralegal regulatório essas considerações de que seja acessível de que se tangibilize essa e outras ferramentas tecnológicas importantes para todos um custo alto de adequação uma alta carga regulatória ou burocrática para adequação a determinadas regras pode inibir a adoção e desenvolvimento de novas aplicações então eu deixo essa consideração com relação a última pergunta que foi colocada pelo nobre colega não consegui escutar o nome mas obrigado Obrigada Thiago acho melhor a gente encerrar a gente teria mais dois minutinhos mas eu acho que pode atrasar a outra mesa então muito obrigada a todos que estão aqui obrigada Estela Aranha doutora Estela Aranha doutor Carlos Oliveira é isso muito obrigada vamos para o almoço obrigado obrigado Obrigado.